Ó, vamos falar de saúde? Vamos, você espirrou saúde. É isso também, mas tem muita gente que não faz exame de prevenção cardíaco, né? Isso, você tá brincando. Sabemos disso. E tem uma pesquisa que o Vitor Lopato, que tá aqui no estúdio, vai trazer pra gente, que traz um retrato mais claro de como é essa situação em São Paulo. E muitas vezes a gente sabe, né? Não é desinteresse. É falta de grana, é falta de um plano de saúde, é falta de tempo. Quem faz exame cardiológico rotineiramente, sabe como é difícil de marcar? Tem um exame que você vai fazer lá na casa do chapéu, aí tem outro que você vai pro outro lado da cidade. Pra marcar tudo no mesmo dia é um problema. E você tem que explicar pro chefe que tem um dia que vai ser isso, um dia que vai ser aquilo. E fora quem não tem plano de saúde, né? Você lembra quando morreu o esquerdo, o jogador, a gente tava discutindo esse assunto aqui. Inclusive com um amigo meu, o doutor Marco, excelente doutor. Ele falou, ó, pelo menos uma vez na vida o cidadão tem que fazer determinados exames. Sim. E os cardiológicos estão nesse hall aí, viu, Aninha? Exatamente. Fala aqui pra gente, o Vitor Lupato. Boa tarde. Ô, Lupato, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Joel. E com você, com a Ana Paula Rodrigues? Tudo bem. Melhor que você, que tá desanimado aí pra caramba. Eu não tô desanimado coisa nenhuma. Segunda-feira pega diferente, mas tá tudo bem. Estamos aqui. E pra falar de algo que todos deveriam fazer, mas como a Ana Paula Rodrigues começou a explicar, não fazem. Na capital paulista, cidade de São Paulo, 46% das pessoas nunca pisaram no consultório de um cardiologista. Quase metade da população não vai atrás e não consegue ter um acompanhamento em relação às doenças cardíacas. E aí, se a gente for observar por faixa etária, esse foi um levantamento feito por uma empresa de pesquisa e inteligência de dados. Para os jovens entre 16 e 24 anos, esses são os que menos vão ao cardiologista. 68% dos entrevistados disseram o seguinte. Eu nunca fui. Nunca fui no médico, nunca vi como é que tá o meu coração. Depois, 56% dos entrevistados na faixa etária entre 25 e 48 anos disseram que nunca foram também. Mas, apesar dessa baixa procura por médicos, quando perguntado sobre o que você mais tem medo em relação à saúde, a preocupação da população com os problemas cardíacos apareceu em segundo lugar, perdendo apenas para o câncer. Ou seja, a população se mostra preocupada em relação às doenças cardíacas, mas, ao mesmo tempo, não vai atrás de um atendimento especializado. A gente conversou mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes com o médico Antônio Gattaz, que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ele explicou os principais motivos que levam as pessoas a não procurarem um médico especializado. Se você pegar 100 pessoas passando na rua, 50 têm pressão alta. Das 50 que têm pressão alta, só 25 sabiam. Por quê? Porque a hipertensão é silenciosa. Então, em ajuste essa sua informação, o problema é que as doenças que matam são silenciosas, e as pessoas esperam ter algum sintoma para procurar o médico. E o Joel falava aqui agora que é muito mais provável a pessoa ter um problema cardíaco do que um câncer, por exemplo. Isso é verdade. Se a gente pega a taxa de mortalidade num ano, 27% das mortes estão ligadas a doenças cardiovasculares do mundo. E 13%, menos da metade, com câncer. Então, realmente, é as duas doenças que mais matam. Infarto e derrame. Então, essas são as duas causas maiores das mortes. As duas ligadas ao coração. E aí, a gente conversando com esse médico cardiologista, o Antônio Gattaz, ele disse que o atendimento básico, então, por exemplo, se você for em um médico clínico geral para fazer um exame de rotina, ele vai saber identificar se você tem alguma doença ou alguma predisposição. Pressão alta. Pressão alta, às vezes genética da família, que também precisa de um acompanhamento maior. Se você deve procurar um cardiologista ou não. Mas aí, o grande problema está no seguinte. Às vezes, identificam no sistema público de saúde, principalmente. E aí falam, passa num cardiologista, você tem que fazer um exame, um eletrocardiograma a cada seis meses. Só vai conseguir fazer a cada um ano e meio. E é aí que a doença pode se desenvolver. Só consegue fazer pelo agendamento? Isso. Um ano e meio? Demora para agendar. A pessoa não consegue. Parece piada, né? Então... Não, parece piada você agendar um exame e fazer daqui a um ano e meio, né? Eu vi alguns médicos comentando essa pesquisa, falando não, que as pessoas não têm interesse. Interesse é um escandal, cara. É essa dificuldade para marcar. Claro. É falta de um plano de saúde decente que te dê a possibilidade de fazer um check-up. Eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de fazer, faria. Não todo mundo, né? Porque tem umas pessoas que são relaxadas mesmo. Mas a maioria faria. Claro. E aí tem um outro desafio. Depois se consegue fazer um exame e falar, ó, precisa tomar um remédio todo dia. Porque você realmente está com uma doença cardíaca. O médico estava explicando que a maioria dos remédios que estão disponíveis de graça para a pessoa que precisa, por exemplo, tem três doses do remédio. 25, 50 e 100. A maioria dos remédios só tem uma das doses que é de graça. As outras você não consegue ter acesso. Ou toma dobrado, ou corta. Aí o médico fala, a gente como médico tem que ficar fazendo conta. Então, ó, eu dou lá uma receita para o meu paciente de que ele vai tomar duas pílulas de 25 de manhã e duas à noite. Porque aí vai dar 100 no total. Porque se eu der uma de 100, ele paga. Se eu der uma de 50, ele paga também. Ah, não, mas esse aí, gente, é o menor dos problemas. A grande questão é a pessoa ser diagnosticada. Mas aí depois do diagnóstico, às vezes... O médico que faça as contas mesmo com todo o respeito. Só que às vezes não tem conta, então. Aí não tem conta. Aí você tem que ficar quebrando comprimida. É a pessoa que já é um pouco mais desleixada em relação à saúde, não toma o remédio direito. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Se é o mesmo remédio do mesmo fabricante, por que as três doses não estão disponíveis? Mas o gritante eu não consegui fazer o exame. É a etapa anterior, como a gente estava falando. É inacreditável. São três etapas que dificultam essa situação. E a Ana Paula Rodrigues falava sobre convênio. A baixa renda também pode ser uma das causas para esse número. A pesquisa colocou que quanto menor é a renda, menor o índice de busca por um exame ou por uma consulta. Na faixa de até um salário mínimo de renda mensal, por exemplo, 56% nunca foram ao médico especialista. Até dois salários caem para 51%. E de dois a cinco salários caem mais ainda um pouco para 48% dos entrevistados que nunca foram a um cardiologista. De qualquer forma, todos... Aí você vai subindo, aumentando, 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 chega até o que faz todos os anos. Exato. Porque tem condição para isso. Tem grana, tem tempo, tem plano de saúde, tem recursos. Então o desinteresse aí é culpa do governo. Exatamente. Não é do cidadão. É o governo que é culpado de nós termos essas mortes aí em excesso de pessoas que morrem por problemas no coração. Eu também acho. Claro que é. É isso aí. Valeu, Lupato. Um abraço, queridão. Valeu, gente. Um abraço. Uma semana melhoras, viu? Pra nós.